Quem vim vim? Quem vim vim juda eu? Quem vim vim juda eu? Quem vim vim? Quem vim vim juda eu? Ó Quem vim vim juda eu ó Quem? Quem vim vim? Pegar um chocolate aqui ó Pegar um chocolate aqui ó Quem vim vim? Agora eu tenho certeza que vocês vão querer vim né Na hora de tirar um cardãozão ninguém vai vim né Hã? Hã? Olha Olha aqui ó Olha, olha Olha, olha, olha Pera aí, pera aí, pera aí Olha Olha Quem vai vim? Quem vim vim juda eu? Na hora de tirar um cardão de uma mula do FH não aparece ninguém né Mas agora eu tenho certeza que vai querer vim vim juda eu né Olha, pera aí, vamos ver, vamos ver Ah Nossa Meu Deus Meu Deus do céu Pegar um café aqui pra ele Nossa Você tá doido cachoeia É, alegria durou pouco Bora pegar a branca de neve Buscar um Sinotruque Com carreta e tudo Bora né Doi pesadão de bolo já foi Já vamos, vamos trabalhar Vamos, vamos Fita noite Menino, tá dando um trato na verde aqui ó Bora sair com a branca Bora Aí ó Eu vou falar pra vocês ó O judau comeu o bolo lá Eu sei que vocês iam judar né Mas vocês iam judar eu agora nesse Sinotruque aqui com o canal Não, Sinotruque não É um internacional Com carreta e tudo Vocês não vai vim judar eu né Certeza que vocês não vai vim judar eu né Tirar o cardão dele Vocês não vão vim judar eu né Mas pra comer o bolo lá Judau comeu o bolo vocês iam judar né Eu sei, eu sei disso, eu sei Olha na frente da onde Internacional quebrou Sai, sai Mas quem for entrar não vai entrar não Entrar não entra Quem tiver lá dentro sai Mas quem quiser entrar vai esperar o sair com o Sinotruque Olha onde que quebrou Entrada Entrada Entrar Ninguém vai entrar não Cracia Botel Entrada Entrada ninguém vai entrar Sai Quem tiver aí Até eu saí com esse internacional aqui Ele é baixinho Olha o que eu tive que fazer Subiu o bichão no carço Olha lá Baixinha Ah não sobe no carço pra mim Nem a lança entra debaixo Você tá doido Bora Internacional Com carreta e tudo Vai dar um rolê de branca de neve Bora ali Internacional Vai dar um rolê de branca de neve Bora ali Bora Bora ali De Limeira logo ali Vamos andar uns 180km Tá bom demais Só pra ir Uh meu Deus Tem que voltar depois Mais 180km Você tá doido No cachoeira Bora que bora Mangueira de ar Cavalo e carreta E freio Cavalo e carreta E freio Mangueira de ar acionado Pisa no freio do guincho Freia tudo Se eu quiser puxar o bigodinho Lá Freio só aqui atrás Ô moço Você tá doido No cachoeira Chicota elétrica Já tá lá atrás Lá também já Mas não vai com a lanterna dela Ligado Chicota elétrica Tá lá Uh Vamos desligar Esse pisca alerta Você tá doido No cachoeira Genibins Segunda-feira Judáil Ninguém veio Ninguém veio Judáil Ninguém quis vir Olha Coloquei até um paninho Pra não cair o copinho Ninguém quis vir Judáil Ninguém quis vir Judáil Ninguém quis vir Ninguém quis vir Ninguém quis vir Ninguém quis vir Ninguém quis vir